O pessoal tá me zoando que eu não lavo o carro, mas hoje eu vou lavar. Olha, você vê, tem um mês que não vê água, ó, o bichinho tá sujo, viu? Mas eu vou lavar ela. A bola lá, né? Aqui, ó, a vida é real pra você ver, ó. Lixo na porta. Cara, eu vou mostrar pros caras aqui o que que você tem na garagem aqui, meu filho. Conta pra galera aí, o que que é isso aí? Essa aqui é uma 911. Essa aqui é aquele dia do mercado, né? Galera, tu tem. Essa é uma carreira S 2021. Ela eu uso pra... E na padaria, fala a verdade. Não, não, sai final de semana, dá uma... Para, senhor. Mal ando no carro, não tem muito o que fazer com esse carro, porque é muito barco. É desconfortável pra caramba. Então a verdade é que ela é bem baixinha mesmo, se for olhar bem aqui. Baixinha. Olha lá. Caralho. A outra vantagem dela é que anda pra caramba. Carreira S. Quantos cavalos tem? 480. Tá andando, hein? Nessas tranqueiraiadas que os caras tem, não, mas é boa. Dá pra dar uma volta. Essa bicha bonitona, hein? Raioquinha. O que custa um carro desse aqui? Um milhão. Um milhãozinho? Um milhão. Um milhão é um carro desse. Essa é a carreira S 2021. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Vou ter que ali pegar, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ligar aqui. A gente tem que ver o barulho do trem, né? Aí, galera, ó. Quem fez o almoço top foi ela, ó. Não foi o Léo. O Léo falou que foi ele. Mal mentiroso. Foi eu que fiz. Ah, foi. Ah, foi, foi. Nada. O Léo não sabe nem fazer, não sabe nem omelete. Toma aí, pro céu. Não sabe nem omelete, Léo? Eu sei, você é doido. Ah, para de querer enganar a gente, só. Liga lá, pra gente poder filmar o ronco dela, hein? Mostrar pro pessoal o ronco dela. Liga lá que eu filmo você. Aí, agora eu que sou o apresentador aqui, ó. Que isso, não, 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 Mike. Você faz altos podcast com altos caras. Os caras fodas. Não, moço. É chave aí, ó. Não é possível. Tem que ligar ali, ó. Segundo botãozinho ali no painel, ó. Pra ligar o canto de escarro. Pra baixo. Aí. Dá uma acelerada pra ver se ele abre. Pode, pode. Faz muito barulho, não, né? Tô acelerando ela. Acho que, acho que não ligou, não. Aí, toma aí. Hã? Ih, vai embora. Hã? O ponto de ter amigo rico é isso aí. Você pode excluir das coisas do amigo. Olha, pra você ver. A dificuldade. Foi difícil? Não. Depois de almoçar aí, deixa eu ir pra fechar aqui. Aperte e segura. Segura que sobe. Tem uns caras nesse preço que não faz isso, né? O meu não acredito. O meu tem que pressionar e tudo. Não dá automático, não. Aí, ó. Mansão do homem, ó. Que isso, hein, Léo? É o barraquinho nosso. Não, mas só, como é que você tem, quantos anos você tem hoje? Vinte e oito. Vinte e oito? Vinte e oito. Você mudou de vida em quanto tempo? Tem uns quatro anos. Então, desde os vinte e quatro aí, a gente vem cada vez mais crescendo, cada vez mais se construindo aí com humildade. A gente não pode perder, né? Como é que você começou a vida, o senhor? Eu comecei trabalhando com Servente Predeiro, já fui atendente do Bob's. Em 2017, eu era Uber. Dá pra poder botar umas fotos aqui antigos que tem, hein? Pode, tem foto. Pode colocar aí. Depois, eu comecei a trabalhar com artista. Então, montei uma produtora, a gente tinha feito aquele podcast, né? E aí, a gente explodiu muito e hoje a gente trabalha com música. A gente trabalha com proteção de direitos autorais. Muitas músicas que a galera escuta aí, tem o Léo por trás. Lá, ele. Tem faculdade, Léo? Não. Mas você formou? Sétima série. Fala a verdade. Não, sétima série, mas não me orgulho, não. Se eu pudesse voltar, eu teria estudado. Então, não é uma coisa, assim, que eu aconselho muitas pessoas. Porque, em alguns momentos, pra mim, que comecei a empreender ali, eu senti a falta de estudo. Tive que aprender outras coisas que me ajudaram. Mas, se eu pudesse voltar lá atrás, eu acho, assim, não teria perdido esse tempo, sabe? Teria estudado, eu acho que ia me ajudar em alguma coisa, sim. Então, se você conseguiu mudar de vida com pouco conhecimento, outra pessoa também pode, né? Também consegue, também consegue. Tem alguma dica sua, pessoal? Você leu o livro, você foi em palestra, você fez aquilo, fez alguma coisa diferente da sociedade? O que você pode falar, cara? Cara, eu acho que a dica mais importante que eu posso dar pras pessoas é que a gente tem que parar de escutar as pessoas que não têm resultado. Pessoas que não têm resultado, elas não têm experiência pra te aconselhar. A partir do momento que eu parei de escutar essas pessoas e comecei a escutar pessoas que já tinham resultado, aí minha vida começou a mudar. Então, acho que esse é um dos maiores ensinamentos. E livro, você leu muito livro? Muitos livros. Ajudou muito, né? Muito. Acaba que você gosta da escola, supriu todo. Supriu, é igual eu tô falando, tipo, a parte de escolarização, ela vai te ajudar em alguns pontos que não têm muito a ver com riqueza financeira. Riqueza financeira, você não precisa de escola pra aprender. Mas tem algumas coisas que no empreendedorismo, por exemplo, a administração. Pra mim foi muito mais difícil aprender a administração porque eu tive que aprender na prática. Talvez se eu tivesse estudado isso antes, eu administraria melhor, teria perdido menos dinheiro e teria conseguido deixar uma empresa rodando 100% muito mais rápido. E o que é que é a Carla no fundo? Lá, é seu também? Que é a Hilux. Ela a gente usa no dia a dia. Você pro dia a dia, né? Pro dia a dia. Detalhe, viu, Marcos? Você sabe como é que tá perigoso a chuva, né, então? Brindadona. É. Tem que ser, né? É. Aí, tá até sujo, ó. Não, mas aqui é vida real, galera, aí, ó. É vida real. Não tem que ser estranho, não. Olha lá, o carro sujo mesmo. Porque o pessoal vê a galera, acha que tudo é perfeito, né? Perfeito, né? Não é nada. É vida real mesmo. Caralho, Fico. É um carro que eu uso pra trabalhar. Às vezes eu vou sair. Levar o menino na escola. Mais em família. Aí eu uso esse carro. Isso pro dia a dia mesmo. E essa casa aqui? Mostra pra galera aí. Vamos... Esse aqui, conhecer a casa? Vamos mostrar a casa aí. Vamos mostrar a casa. Igual eu falei. Igual o programa da MTV, pai. Que a gente... Que esse programa internacional lá, que você tem doido de Hollywood. Ó, a gente tem esse aqui também, que é da minha esposa. A BMWzinha. É. Na verdade, tudo é nosso, né, mano? Mas... É, casou já era, pai. É, tudo... Tem esse cara aqui também, ó. Ele tá filmando aí que ele tá fazendo um conteúdo pro TikTok do Léo. Que o Léo agora, ele é TikToker. É. E aí